econômicas e culturais a gente faz uma divisão chamada américa anglo-saxônica e aí sim aí entra vai entrar os Estados Unidos do Canadá devido ao processo de colonização influência inglesa e francesa também no caso do Canadá e a América Latina não entendi inglês e francesa o Canadá e tem uma parte do território deles bem interessante e tem uma influência muito forte da da França na colonização inclusive as duas línguas são oficiais no Canadá inglês e francês exatamente vamos lá eu sei que vocês estão ansiosos deixa a gente botar um negocinho para vocês aqui bonito vamos lá eu vou colocar o que isso isso alguém pode botar um negocinho de patitinho por exemplo beleza vamos lá e aí pessoal queria muito que vocês adiantassem a as que vim ação aí porque vocês têm demorado muitas vezes a gente acaba perdendo tempo esse processo procurei colocar um resumo bem resumidinho e eu vou falando tem exercício de livro e também hoje vocês vão se divertir hoje é sexta-feira hoje é sexta-feira hoje é dia de alegria hoje é dia de de muita coisa muito obrigado vamos pegar o caderninho bonitinho vamos lá o pessoal em casa tá conseguindo ver o texto que eu coloquei sim opa então vamos lá ó aqui é módulo 3 capítulo 5 parece que parece 58 aí mas é o capítulo 5 oitavo tá vamos lá tem o texto tem o exercício é pois é ó olha olha a ferocidade do negócio né vamos lá é todo de vocês e vamos animar animar que hoje é dia vamos lá e aí e aí não aí você pô aí você você maltratou titiança vamos lá aproveitar e aí 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 causa muita confusão. Então, falar o México fica na América do Norte, o pessoal fica na América Central, é muito comum o erro do México na América Central. As pessoas ainda erram bastante em relação a isso. Então, é... Mas, e fique bem claro, são formas diferentes de dividir o continente americano. Então, a gente tem que ver. Se a gente está começando, basicamente, pela divisão com base em fatores históricos e linguísticos. Mas a gente vai ver. No texto tem copia e, assim, em cada parágrafo, vê se tem algumas dessas respostas que você está querendo. Oi? Entendi. Sim. Mas, olha, olha o tamanho dos caras. Quem? Cara, mas aí você está querendo arrumar um problema geopolítico do tamanho do... da Rússia, cara. Pô, não faz isso, não. Imagina, o Alasca quer independência. Estados Unidos não vai gostar disso, não. Vamos lá, pessoal. Vai copiando aí que eu vou... Tirando as dúvidas de vocês aí. E, assim, as dúvidas que vieram. Qual é a língua do Alasca, professor? Oi? Qual é a língua do Alasca? O que é que está falando? O bichinho está rouco. O que é que houve, meu filho? Não ouvi. Está dormindo ainda? Não entendi, não. Você está meio... Alô? Qual é a língua? Qual é a língua do Alasca? Fala de novo. Ele está perguntando qual é a língua do Alasca. Alguém coloca aqui no meu ouvido. Repete agora que eu... Que surto surto. Professor, ele está perguntando qual é a língua do Alasca. Ah, lá você tem, assim... No Alasca, nós temos aqueles povos... Antigamente, o pessoal falava... Usava o termo Esquimó. Lá você tem, e hoje se usa, Inuit. Então, assim, é um grupo indígena que vive naquela região. Mas, óbvio, evidente que pela influência ali. No primeiro momento da Rússia, né? Você tem o... A língua sendo falada lá, mas você tem o inglês, hoje em dia, predominando como língua oficial, até porque é um território pertencente aos Estados Unidos. Mas você vai encontrar lá ainda grupos desses Inuits. Você tem, no caso, como é uma galera mais antiga, alguns, perdão, que dominam aí a língua russa, né? Então, você tem isso. Mas a língua oficial predominante hoje, para todos os efeitos, é o inglês. O Alasca, o Alasca, o Alasca, o Alasca, ele faz parte do território da federação americana, que ele faz parte do território da federação americana, que ele faz parte do território dos Estados Unidos. E daí? Meu filho, hoje em dia, não existem barreiras com a tecnologia que nós temos. O cara vai de avião, vai de submarino, vai de qualquer jeito lá. Vem ter internet. Nos Estados Unidos, então, a votação, tem voto que chega pelo correio, é completamente diferente do nosso processo aqui. Tem? Pode, pode. Claro que pode. Com certeza. Ah, aceita lá. Tá pescadinha lá. Tá pescadinha. Ah, daqui a pouco... Daqui a pouco alguém tá vendo lá, gente. Ai, meu Deus. Desculpe aí, vai. Ó, quem tá pedindo para aceitar, daqui a pouco a gente vai aceitar. Não é, Fê? Tem que acordar cedo, hein, gente? Pra ser que tá difícil. Vou acordar desde três horas, tá? Só pra vocês terem ideia. Bom, então, assim, aqui nós temos essa primeira informação aqui, ó. Não sei se vocês já estão... Ah, caso apareça alguma palavra aí esquisita, vocês me avisem que eu consigo. É, o continente americano é o segundo maior continente de extensão territorial. Então, assim, a gente tem a América perdendo só pra Ásia, só que tem uma característica interessante que difere a América da Ásia. Enquanto a Ásia, ela tem uma extensão que é mais longitudinal, a América, a extensão dela é latitudinal. Então, se pode, quem tá aqui, né, tá conseguindo observar também aquele marquinha pequeno, mas a gente dá uma ideia. A Ásia tem uma extensão mais sentido leste-oeste e, no caso da América, é uma extensão norte-suíça. Isso aí acaba favorecendo, né, o continente americano a ter uma diversidade muito grande, diversidade de climas, de paisagens. Por quê? Porque vocês já devem, se vocês lembram, o sexto ano, o conteúdo do sexto ano. Quanto mais extenso for o território, no sentido norte-sul, sul-norte, mais zonas térmicas vão atingir esse território. Automaticamente, quando eu falo, zonas térmicas, essas zonas térmicas fazem com que você tenha mudanças de clima de acordo com a latitude. Então, vocês sabem, vocês aprenderam isso, nós estamos relembrando. Quanto mais próximo do hemisfério norte, mais baixa é a temperatura e, assim mesmo, ocorre com o hemisfério lá no polo sul. E próximos, as áreas mais próximas da linha do Equador, tendem a ter temperaturas mais elevadas. Se vocês observarem, até no livro tem, vocês vão ver que o continente americano, praticamente, ele é atingido por todas essas zonas térmicas. Então, a América é interessante que aqui nós vamos encontrar, desde áreas de deserto, você tem esses extremos, áreas de deserto, e você vai encontrar regiões polares. E, dependendo do tamanho do país, países com dimensões continentais, você vai ter essa variedade de paisagem, variedade de clima, que é o caso do Brasil. Hoje mesmo, antes de sair de casa, estava vendo a previsão do tempo. A gente está tendo aí, nos últimos dias, nas últimas semanas, algo muito novo, principalmente para a gente, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo está sentindo isso, essa onda de frio que vem atingindo aqui o nosso estado. Para a gente é algo, assim, muito novo. Ontem, mais uma vez, estava ouvindo dizer que há 60 anos atrás, que aconteceu algo parecido. Então, mas isso aí, olha, eu tenho falado todo ano, todo ano, e assim... Exatamente. O que eu tenho falado com os alunos, porque, assim, a gente tem observado isso, e a natureza está confirmando aí o que os cientistas estão mostrando para a gente. os extremos, os extremos climáticos. Acabou o recurso da onde? Da terra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O que eu falei já falei, já falei, já falei, já falei, já falei, já falei. Não, é aquele negócio. A gente tem que entender, a gente tem que entender como a informação é passada. Isso aí é um cálculo que é feito, mas é óbvio e evidente que não é assim. O planeta está conseguindo ainda produzir os seus recursos, mas a capacidade de produção está diminuindo a cada ano, porque a gente tem todo um processo. O clima envolve muito isso aí também. Tem a questão também do aumento populacional, o consumo tem crescido muito, o consumo de energia, de alimentos e tudo mais. E é o que eu tenho colocado aqui. Boa parte da população mundial não tem atentado para isso. Acha ainda, as pessoas ainda acham que isso é ponto da carachinha, que isso é conversa piada e por aí vai. Resumindo, nós estamos vendo o que está acontecendo, porque da mesma forma que a gente está sentindo algo muito novo aqui, se você for para os países onde o verão está ocorrendo agora, principalmente no Esqueleto Norte, o verão está escaldante. Países que normalmente têm um verão com temperaturas amenas estão com temperaturas acima de 40. E assim, diariamente, que é algo muito novo. É o que eu falo para o que vem ocorrendo. Não é que fazer frio no inverno seja algo fora do normal. E o calor no verão não é isso. A questão toda são os extremos climáticos. Os invernos estão ficando cada vez mais vigorosos e os verões também. Fala, Daniela. Quer falar alguma coisa? Oi? Mais já? Pode. Paulo. Paulo. O Paulo mesmo está trazendo a nossa vida também. É que a gente vai fazer o Paulo, o Paulo, o Paulo, a gente vai fazer o Paulo. E a Rússia, o que eu falei, Sim. 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 Aí, com esse denúncio mesmo, o que acontece, a gente sabe que é um pouco maior que a cidade que é a autonomia na economia global, que é o canal do Sul e do Nave. Esse canal aí é um pouco ruim, porque ele mantém o local, mas ele tem um sentido raro na rua que vai passar. Então, a rua é a rua urbana, que pode mais, porque ele tem um cenário de cenário. Então, de repente, que ele tem um cenário de cenário, que vai vir na Europa, pela rua e a Atlântia, que vão ser menos de 20 mil pessoas, que estão trabalhando com a família. Mas, Felipe, com todo o respeito, dá uma olhada no tamanho da obra que vai ter que ser feita. Então, eu falo, engenharia hoje em dia é algo assim, como eu falei, a tecnologia avançou e o homem tem muita coisa à disposição dele. Mas, primeiro, são vários fatores. Isso aí é algo que vai entrar dentro de... vai passar por dois territórios diferentes, vai passar por áreas diferentes. É igual uma construção do meio hidrelétrico. Quando você vai fazer uma obra desse porte, você tem que levar em consideração os empates que essa obra vai causar. Será que por onde esse canal passar? como que as pessoas que vivem ali ou as áreas de biodiversidade, qual vai ser o impacto ali? Então, é algo que, se você for parar para pensar economicamente, seria sensacional. Mas, do ponto de vista ecológico, enfim... Então, assim, esse negócio de esperar derreter é engraçado, o que você está colocando assim, é aquela... a gente pensa assim, pode estar esperando a catástrofe aumentar para eu fazer o negócio, né? E deveria estar pensando ao contrário, né? O que eu posso tentar fazer para diminuir esse processo que está avançando? Entendeu? Então, é algo meio louco, né? E nos leva a pensar o seguinte, que quem entende do assunto já pensou assim, pô, já está tudo ferrado mesmo. Então, não adianta... E tem gente que fala isso mesmo, tá? E se o homem hoje quiser parar de fazer tudo de ruim que ele já fez em 100%, mesmo assim, a coisa já está tão mudada no planeta que os efeitos ainda seriam sentidos por décadas aí, mesmo que, por exemplo, as emissões de gases poluentes fossem a zero. É um negócio assim, tamanho o problema que nós temos. Mas, voltando aqui para a América, então, assim, o continente americano tem essa característica dessa diversidade, mas esses impactos que a gente vem sentindo em relação à temperatura tem muito a ver também com essa diversidade de climas que nós temos aqui. Aí, entra nesse segundo parágrafo um pouco do que eu falei para você dessa divisão. Com base em sua localização geográfica, ele pode ser dividido, posição dele, América do Norte, Central e América do Sul. E aí, tem essa divisão que a gente está vendo agora, que é a divisão com base nessa questão da história, do processo de colonização. Aí, nós temos a América anglo-saxônica, que é, no caso, a América que engloba as Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que é o restante da América. É claro que a gente tem, na América Central, alguns países que tiveram uma influência inglesa, francesa e até holandesa no seu processo de colonização. A Jamaica mesmo, por exemplo, tem uma influência inglesa, enfim. Sim, sim. O Haiti também, se eu não me engano, tem uma influência francesa no seu processo de colonização também. Temos outros exemplos aí, mas é óbvio, evidente que na América Latina você vai ter a predominância da Espanha no processo de colonização. E no caso do Brasil, o português, no caso Portugal, e se destaca que o Brasil é um país muito grande. E a população brasileira é muito grande também. São mais de 200 milhões de pessoas na América falando português. É gente pra caramba. Então, por causa do Brasil, as pessoas pensam assim, o português é uma das línguas mais faladas no mundo. se você for colocar, claro, em inglês, disparado aí, em francês, por causa do processo de colonização, Inglaterra, França, são países que durante esse processo, a Espanha também, se fizeram muito presente, não só aqui na América, mas na África, na Ásia, e devido a esse poder, a língua desses países se propagou por várias áreas no mundo inteiro. mas, assim, Portugal, mesmo não tendo a mesma influência que a Inglaterra, devido à colonização do território brasileiro, a língua portuguesa é uma das mais faladas no mundo, devido a essa grande quantidade de pessoas no Brasil falando português. uma parte dele, uma parte dele, sim, com certeza. com certeza. Nesse, deixa eu ver aqui mais alguma informação, porque mais ninguém está perguntando. Então, assim, deixa eu ver aqui se tem mais algo que a gente pode colocar. Aqui tem o que eu acabei de falar com vocês, essa questão da variedade física, de paisagem, devido a essa extensão territorial de norte para sul, sul para norte. Então, isso aí vai favorecer a variedade de climas, de montanhas, de paisagens. Dizem que o turismo, na América, é uma atividade muito interessante, muitos recursos para os países. Dependendo do país, você consegue ter contato no mesmo território com várias realidades climáticas. O Brasil mesmo é um exemplo. que você vê, hoje mesmo, eu ia até falar isso antes, eu acabei passando devido a outras coisas. Aqui no Rio, está fazendo 20, hoje, a máxima, acho que vai chegar a 26, no caso. Aí você vai para o centro-oeste, se não me engano, no Torcantins, no Torcantins, é a região norte. Acho que era, ai meu Deus, era um estado ali, não sei se era Goiás, Mato Grosso, 34, 35 graus ali no centro-oeste. Olha só, você sai de um estado, Rio de Janeiro, no Sudeste, 26, você vai para outro, no mesmo território, a diferença é praticamente 10 graus, é até mais, no mesmo território. e você observa as paisagens vão mudando também. Então, isso é uma característica do continente americano, não é só o Brasil, outros países, o Chile mesmo é muito interessante. O Chile, você tem, no mesmo território, áreas de deserto, deserto da Atacama, e você tem áreas de montanha, cordilheira dos Andes. Então, assim, a América tem muito disso. Então, às vezes, a pessoa vai em um único país e devido a essa variedade, climática, acaba encontrando aí, oi? Sim, acaba encontrando muitas diferenças aí, muito interessante isso, características da América. Oi? Ih, olha só, se não vai ter uma pergunta pessoal. Ah, a gente está na América, já foi parado na Europa, para cá, a gente está na América. Ah, a gente está na América do Brasil, e a gente está na América do Brasil, é, é, tem que saber, 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 é, por aí. Uma pergunta, e vem respeito, que você é, um burro, América Central, e na companhia do México, se você, algum, ligar, uma coisa, toda a sua família do América, é, para você ter uma melhorada, como se é, com dança, Calma, filho, respira e pensa. É, respira e pensa, que senão vai. Sabe que nem um puma assim, aí não volta, vai. Eu entendi até onde você chegou aí, calma aí. Eu entendi. Olha só, você está sendo muito bondoso. Você está sendo assim. Se todo líder de nação pensasse como você, talvez o mundo fosse um pouco melhor. E assim, filho, não adianta. Não é assim que as coisas funcionam, ainda mais quando se trata de economia. Essa história de ajudar os outros. Tudo bem, muito bonito, muito legal. Vamos ajudar até certo ponto. Não existe essa história de eu ajudar alguém para ele chegar e ficar igual, ter o mesmo potencial que eu tenho, que isso não me interessa. eu quero, assim, quero ajudar, sim. Mas eu quero continuar dominando. Eu, obviamente, não tenho interesse nenhum. É isso que a gente tem que entender. É claro que existem muitos países aí que ajudam, porém, deveriam ajudar muito mais do que ajudam hoje. A gente pode até o caso, já que você falou de Europa, a gente pega o caso das nações europeias, as barbaridades que, durante o processo de colonização, foram feitas pelos europeus na América, na África. Hoje em dia, esses caras deveriam estar pagando uma dívida e, na minha opinião, essa dívida está impagável, com tanta coisa ruim que aconteceu. Eles ajudam, mas ajudam por muito pouco. Eu deveria se ajudar muito mais. Então, não há interesse nisso. E sempre foi assim. Os Estados Unidos, ele ajuda financeiramente, com projetos, faz investimentos, mas é claro que ele está pensando em receber alguma troca. Sempre foi assim. E eles não estão errados. Eu não critico o país que faz isso errado. É o país que se entrega para o domínio de outro sem pedir uma contrapartida. Exato. O Brasil, durante muito tempo, foi assim. O Brasil precisava, não só o Brasil, vários países na América Latina, e tem muitos países na América Latina que hoje ainda precisam de investimento, são assim. É aquela política de portas abertas, de qualquer jeito. Estou precisando de investimento. Não tenho como fazer com as minhas próprias pernas, com os meus recursos. O cara quer investir aqui, pô, faz o que você quiser, contanto que você coloque o dinheiro dentro do meu território, que você gere emprego. E assim, se você for pensar de uma forma geral, não é ruim. Mas, nesses processos, quem recebe, vai perdendo muito mais do que quem está entrando. Porque quem entra numa parada dessa, não entra para perder. Entra para... É aquela coisa. É cruel. Mas é a questão econômica que domina o mundo hoje. Então, assim, você vê, a China, ela foi, chegou onde chegou, porque... Porque... Ela está ameaçando, mas ela não foi boba. E, assim, ela fez o que todos os países devem fazer. Quando a China se abre ao mercado internacional, que a China era muito fechada economicamente, até os anos 60, 70, ela ofereceu o que ela tinha. Território muito grande, áreas para instalação de parques industriais, mão de obra parta e barata. Porém, ela exigiu. Ela falou, ninguém se mete nas questões políticas do nosso território. Não quero ninguém influenciando política ou cultura. E outra coisa também, eu quero transferência de tecnologia. O Brasil tem feito isso hoje. O que é isso? O cara coloca uma indústria lá, um território chinês, mas ele, com o tempo, ele tem que passar aquela tecnologia para as indústrias chinesas para que a China possa estar produzindo aquilo que, no primeiro momento, chegou ao território dela. As indústrias chinesas possam ter o uso daquela tecnologia. Por isso que a China cresceu como cresceu. O Brasil hoje tem feito isso. Quando recebe alguma indústria aqui, algum projeto, o Brasil pede a transferência de tecnologia. Se não me engano, quando o Brasil comprou, eu não sei se foi da Suécia ou da França, esses aviões de combate, caças, eles parecem que fizeram um acordo com a empresa, o Paulo que se compraram, para que essa empresa transferisse a tecnologia para que o Brasil começasse a produzir esse tipo de avião aqui no nosso território também. Então, isso é interessante, porque você recebe, é bom para os dois lados. E, com o tempo, o país que recebe esse investimento começa também a ter o seu crescimento econômico. O caso é que, assim, no caso específico da China, a galera que entrou lá, indústrias do continente americano, da Europa, é que eles subestimaram o poder de... a capacidade da China. Eles achavam que a China poderia até crescer, mas que ia demorar muito. Pô, só que o crescimento chinês foi avassalador. Em 50 anos. Não, meio que em 50 anos, cara. Em menos de duas décadas, eles já, com o investimento que eles receberam, eles já estavam aí disparando em termos de crescimento econômico no mundo. Então, é aquele negócio. Mas, todo o país deveria fazer o que a China fez, e alguns aprenderam. Só um minutinho. Galera, posso subir aqui, porque tem um exercício? Lá vou, hein? Ah, não faz... Deixa eu fazer a coisa difícil mesmo, porque eu vou fazer cagada. Tá vendo aqui? Olha só, eu não estou ouvindo vocês. Agora sim. Vamos lá. Não, deixa aqui, ó. Vai, vou subir. Tem alguém aqui ainda? Tem alguém aqui ainda? Tá bom. Então, vai copiando aí. Fala, mano. Como assim? Ah, mas isso aí não é por causa da pandemia, não. Isso aí é óbvio, evidente que a pandemia pode até ter acelerado um pouco o processo, mas não por causa disso, não. Isso aí é... todo mundo vai para onde é mais interessante. Não, mas nós temos um problema seríssimo aqui. Eu já falei, e isso aí, isso aí, está diretamente ligado a vocês. Vocês têm que se preocupar com isso. Se vocês se preocuparem com isso, vocês vão se dar bem, vão ganhar muito dinheiro, vão ficar todo mundo rico. Tá? O problema da ator aqui é que nós temos mão de obra que dependendo do setor, sem qualificação. Então, a gente está tendo aí uma falta de mão de obra enorme em algumas áreas, principalmente, no setor tecnológico. Então, essa área mesmo, porque você tem, vem crescendo muito, e agora, por causa dessa questão de atividades virtuais e por aí vai, esse setor ligado à informática mesmo, é uma área que a tendência é que ele não tem mais como voltar atrás, ele vai se expandir cada vez mais. E é um setor que há uma carência de mão de obra especializada absurda. Então, e isso é muito importante hoje no setor industrial, que vocês já devem ter visto, vocês são meninos inteligentes, felizes, que nem o Laura ali, o Laura está feliz, feliz. Então, assim, o que acontece? As indústrias hoje estão praticamente, a maioria delas, totalmente automatizadas. Então, assim, aquela quantidade de mão de obra que uma indústria precisava no passado, hoje ela está muito reduzida. Hoje, você tem o quê? Você precisa de gente que esteja lá, basicamente, para operar as máquinas que vão estar trabalhando ali no processo industrial. E tudo informatizado. Calma, ou não? Tomador? Aonde, menino? Ah, Orinoco. Você já viu Orinoco? Tá bom, é um rio. Então, assim, voltando, o que a gente está falando? Isso, então, hoje em dia, você tem lá o camarada no setor industrial, uma montadora de automóveis. Você tem lá, não sei se vocês já viram, as montadoras hoje, claro que você tem lá a galera trabalhando na linha de produção, você tem um monte de robô. O camarada tem um computador lá na frente dele, que ele aperta um botão lá, o bicho vai e solda. Tá? Tem uma, aperta um botão lá, o bicho vai lá e mete parafuso. É assim, então, há uma carência muito grande de tecnologia. Isso aí, para o cara que quer colocar uma indústria, é complicado. Por quê? Como eu falei, o empresário não quer jogar para perder. Então, quando ele entra no território, se ele já tiver lá uma mão de obra disponível, preparada para ele, foi show. Se ele tiver que chegar e ainda preparar uma mão de obra, porque tem isso aí também, né? Tem muitas indústrias aí que o camarada entra e ele, segurei que era Gilberto chegando e eu achei que ele fosse estar bem certo. Alguém aí, sabe, chegou devagarinho, Muitas pessoas já perderam os celulares assim. Então, assim, voltando, essa questão toda, ela acaba influenciando na questão será que vale a pena você colocar a indústria num território? Eu vou ter que preparar a mão de obra? Aqui, no passado, era comum. Camarada chegava, vou oferecer cursos de qualificação, porque eu tenho um funcionário, mas ele ainda não sabe o desempenho da determinada atividade. Isso normalmente acontecia, mas quando você já tinha um funcionário, aí vamos dizer assim, a empresa está mudando, aí vou botar esse cara para fazer um curso para ele se adaptar à nova realidade da situação. Entendeu? Parecido com o que aconteceu com a gente, que a professora ninguém fez curso português, não tem que aprender do jeito que teve, e a gente não aprendeu muito bem como eu. Enfim, mas a gente está levando aí, porque as coisas mudaram muito rapidamente, mas nas indústrias, o que acontece? Camarada vai lá, agora esse camarada que apertava o parafuso com a mão, ele vai ter que operar uma máquina que opere o parafuso. O que eu faço? Manda ele embora? Ele podia fazer isso também. Manda ele embora e contrata um camarada que já sabe fazer isso. Não, vou qualificar ele, vou ensiná-lo a mexer com essa máquina para que ele possa fazer a atividade, entendeu? Então tem isso aí também, mas hoje, o empresário, ele prefere. Ó, vou para país X, que nesse país, eu tenho um monte de obra a parte barata e ela já está preparada, entendeu? É mais interessante. não é assim não, o rico, ele quer colocar a indústria dele no país pobre que está precisando de investimento. Ué, não, depende do, do, do que você queira fazer. Por que que a Índia tem atraído muitos investimentos nos últimos anos? Tá, mas assim, mão de obra, tudo bem, mas a Índia tem uma parada lá e assim, é mão de obra a parte, né? Muita gente vai trabalhar, barata também, mas ainda tem um fator que em termos econômicos hoje, cara, é um diferencial na hora da escolha da Índia como o país é investir. Sim, mas tudo bem. Segurança de investimento? Oi? A segurança do investimento do negócio? Não, segurança do investimento, sim, o camarada não vai colocar o investimento dele, sim. Mas o país pode ser muito inseguro, tipo, não ter uma infraestrutura adequada, uma segurança. Tá certo, você, você precisa, mas isso aí, quem que tá falando, é o Miguel? Miguel, presta atenção, quando você, o empresário, ele não joga a perder, ninguém vai chegar no país dando tiro no escuro, tá? O camarada, quando escolhe um país, ele sabe muito bem se, é, ele vai ter uma infraestrutura preparada pra recebê-lo. Mas no caso da Índia, eles têm uma característica lá que, assim, é o diferencial, que é a língua inglesa. Boa parte da população, é, boa parte da população indiana fala inglês devido ao processo de colonização. Até metade do século XX, pra você ter uma ideia, a Índia ainda era a colônia da Inglaterra. Então, o inglês predomina lá como língua oficial. Claro que você tem vários dialetos lá relacionados à cultura hindu, mas a população indiana, boa parte dela, fala inglês lentamente, pô, isso aí é um pé na roda pra economia mundial hoje. E esses camaradas vão realizar reuniões, videoconferência, o cara vai viajar e uma das línguas muito exigidas é o inglês. Foi lá, o indiano fala lentamente, pô, isso aí acaba fazendo com que o idioma lá já é um fator facilitador. Enfim, então, e você falou, nessa área tecnológica, principalmente o setor de informática, a Índia vem se destacando muito. Pô, a galera tá indo pra lá e a Índia tem formado muitos bons profissionais. É interessante, ó que delícia, tem muitos bons profissionais indianos que saem do país, os cabeção mesmo, cabeção, desculpa o termo assim, os caras muito inteligentes mesmo, eles chegam lá, estão na Índia. Só que o país não consegue oferecer pra eles boas condições, aí chega um camarada aí, de uma grande, de uma grande empresa lá na Europa ou de outro país asiático, chega pra ele, olha só, camarada, pô, você é bonzão, você tá desenvolvendo um projeto, aí eu vou fazer o seguinte, vem pro meu país, vem trabalhar aqui comigo, vou te pagar, esse salário é absurdo, entendeu? Você jamais ganharia, só que assim, você vai desenvolver todos os seus projetos, tá na empresa, você vai me passar os direitos, as patentes, tudo direitinho, pô, camarada pensa assim, pô, que que adianta eu desenvolver esse monte de projeto se eu não tenho grana pra fazer isso andar? Pelo menos, eu vou estar desenvolvendo, eu vou ficar ganhando dinheiro, vou ficar até rico, se vai ficar pros outros, problema, camarada, vai e sai na hora, na hora, então tem isso aí também, tem essa saída. Na América acontece isso também, aqui no Brasil, no Brasil tem muita gente boa aqui, que desenvolve muitas coisas legais, que de repente não conseguem o incentivo, o investimento que deveria, mas esse camarada desses Estados Unidos, ó, você quer vir trabalhar aqui pra minha universidade, pra minha empresa, na hora, o camarada vai embora, ele sabe que ele não vai conseguir, você vê, as nossas universidades aqui, que são muito boas, boa parte delas desenvolvem aí, coisas maravilhosas, principalmente na área tecnológica, na área da medicina aí, e com recursos que não são muitos não, os camaradas tiram leite de pedra, aí se você for pegar, eu tava vendo esses dias, o ranking das universidades aqui no continente americano, é óbvio e evidente, que as universidades dos Estados Unidos e Canadá, recebem muito mais investimentos, elas aparecem, com mais destaque, mas as universidades brasileiras estão lá, o FRJ, o USP, o ERJ, pô, porque assim, mesmo com toda dificuldade, pô, os camaradas fazem coisas muito legais. Pode? Mas, um exemplo, bem legal, eu não sei que eu sabia que, a gente, que está aí, o manual da Universidade, elas conseguiram, é, computar, né, o quadro, mas, depois, a gente, a gente, o sistema, o sistema, o sistema, o vírus, eles conseguiram identificar como o vírus, que eu produzia, como é, o contato dele, e que é, é, como, como, se, a cidade, de outros, países, Você não viu aí? Você vê como é que um casal de pesquisadores, eu não lembro de qual universidade, enfim, para onde eles trabalham, eles envolveram um tipo de teste muito mais rápido, o resultado é muito mais barato, porque as pessoas estavam reclamando muito desse teste tal do PCR, que mexe com aquele cotonete lá no bicho, pois é, vai lá no raio que parta, vai lá no lugar, depois você não sabe onde vai parar, então assim, eu fiquei com a lágrima saindo uns dois dias também, então assim, enfim, eles desenvolveram um mais rápido, menos traumático, parece também, parece que a parada não entra aqui lá na venda, enfim, mas assim, os caras, porque o pessoal estava reclamando, vamos fazer, e conseguiram fazer, tecnologia é nossa, coisa é nossa, tá vendo? E o pessoal pensa assim, ah, é mole fazer, mole é escambar, rapaz, você precisa, não é fácil fazer um negócio desse. Não é? Justamente, não é fácil não. Olha, o exercício que está aqui, pessoal, eu queria muito que vocês tentassem fazer, já são 8h16, essa aula está por 4 minutos, dá mais uns 10 minutinhos para que vocês façam aí. Tá, mas relaxa, mas aí enrola, 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 daqui a pouco a gente não sai disso daqui, tá? Vamos fazer uma atividade aí, todas as questões que estão aqui, são 4 questõezinhas, eu acho que são 4, todas as questões são 4, sim, elas estão com base nesse texto aqui, pequenininho, então é coisa rápida, tá? Olhou, fez, pum, a gente corrige, e tem algumas atividades aqui que eu queria fazer com vocês também, porque logo, logo vocês vão estar fazendo teste, se eu não me engano, aí no final do mês passa rápido. Isso aí. Então, a gente tem que já adiantar o máximo que a gente puder algum conteúdo, para que a gente possa ter material com o nosso teste aí, então eu queria muito chegar na metade desse capítulo ainda hoje, o papai do céu vai ajudar. Então, vamos lá, vamos lá, vocês são muito fortes, bonitos, felizes, tomam banho todos os dias, não é mesmo que esse frio, então, tem gente que falou mais que só que não, mas tudo bem. vamos lá, vamos lá. A história de lavar só o pé não dá certo, não. Eita, nós, hein. É, não é, funciona? Não é? Jesus, amado, o Pai do céu. A história de lavar só o pé não dá certo, não é? Pá caraca! Muita coisa. É muito pouco ainda para a gente comemorar. Já acabou, Leonardo! Vou subir, hein? Na verdade, vou descer. Deixa eu ver se é só quatro, não é? É, não só quatro. Vou voltar, eu voltei. Tá de sacanagem. Pera aí, rapidão, vou voltar aqui então, pessoal. Oi? Pronto, aí. Rapidinho, gente, que meu amigo Pedro aqui pediu. É sério? É sério. Você não tinha copiado nada, não? Gente, olha só, tive um problema técnico aqui. Rapidinho, tá? Jogo rápido. Ai, que esquisito. Hoje é sexta-feira. Rapidinho, tá, pessoal? Já vou descer. Quem já copiou o exercício, vai fazendo aí que conseguiu copiar. Tá, você conseguiu. Tá, Leonardo? Já fez? Já fez? Ô, Daniel, o problema é só no primeiro ou para os outros também? Eu tenho até medo de perguntar o que você está fazendo aí até agora. Duas ou três, anjinho? Ô, Pedro, você tem inteligência suficiente para entender que é para cada uma delas, né? Você pode ter inteligência suficiente para entender que é para cada um dos outros também. Tá. Tá bom aqui? Não. Aqui corre. Ó. É assim, tio? Eu tiro uma foto e virou bagunça, tá? Calma. 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 Ó. Tá, vou abrir uma exceção. Vai. Que? Porque continua. Ué, não é? Ah, tá. Entendi. Continuo. Platinas se refere à influência de uma bacia hidrográfica do Rio da Prata, que influencia muito a região do Uruguai, da Argentina. Exatamente. Por isso a bacia é platina. É porque ele é culto, entendeu? Ele traz muita informação. Rapaz, assim, isso aí vai ser... Não. Você não vai ser. Você é. Mas essa sua busca por cultura vai te levar a lugares maravilhosos. Pode ter certeza disso. E, ó, vou te falar, hein? Tá faltando hoje aí, hein? Isso aí. É o nome do povo. Pois é. Isso aí. Se fosse você, eu não dava ideia pra ninguém, nunca mais. Aí, Isaac. Isso aí é só porque você tem potencial. Imagina quando estiver passeando lá. Olha só. Que absurdo. Se o país vai pra frente, eu tô. Quero eu acreditar e eu tenho certeza absoluta que isso é da boca pra fora, tá? Olha, não tem nada contra, mas, assim, vocês que estão muito novos, vocês podem pensar em outras coisas também. Porque, de repente, assim, sei lá, uma grande rede, uma rede de barbearias, vocês vão criar, assim, o corte pedrão, os cabelinhos, assim, tipo moicana, manda mais um moicano de três andais, entendeu? Você vai fazer sucesso, cara. Não é? Já pensou? Uns dreadzinhos de controle remoto, já pensou? Não tem uns dread? E você cria uma parada que você aperta assim, uns dreads e começa a fazer assim, ó. Ué, hoje em dia, isso tudo faz sucesso, cara. Vocês têm que pensar nisso. Não é, pô, cabelo transforma, assim, você faz uma parada lá e tu trouxe o arma, entendeu? Ué, tecnologia na barbearia, já pensaram nisso? Ué, vocês têm que pensar na frente, esse negócio de barbearia dos tempos de hoje, daqui a pouco tá no passado. Hoje em dia, você vai no barbe-shop, aí vai lá, é aquela frescorada toda. No meu tempo, você vai apurar, era aquele barbearia, chegava, vem cá. Tava lá com a cabeça chegar pra lá, pra lá empurrar, e você ficava legal. Ué, é assim, era? Sacava aquele talco sinistro, fedorento, aqui por baixo, pra você ficar esfriando três dias, entendeu? Mas assim, e dava tudo certo. Se cortasse um pouquinho aqui com a lâmina, o camarada vinha, tem negócio de passar, não dói não. Viu com aquele álcool mesmo, deixa eu dar, chegava, dá um tapa assim, pra que ele... Não é? Era assim. Hoje em dia, é uma frescorada danada. Então, as coisas evoluem. Então, as coisas evoluem. Pô, ia cortar o cabelo, chegava em casa com o pescoço doendo. Aquela sensação gostosa, né? Meu Deus do céu. Não, detalhe. Na hora que o cara pega aquela lâmina, eu quase fazia pepino na calça, né? Porque, pô, você vê aquele troço assim, ele vem, ó. Se ele erra ali, ó, como já errou algumas vezes... E quando você tá na puberdade, né? Que as espinhas começam a aparecer, aquela lâmina vai em cima da espinha. Ó que... É, pois é. Não, começa a sangrar, vai passar rapidinho. Aí vai ali, né? É, mas é isso. Tá maluco. Tá maluco. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, que o tempo tá passando, hein? Já são 8h27, se não, nem topou, nem ouvi. Então, deixa eu esticar minhas perninhas aqui, gente, tô rapidinho. Tá maluco. Tá só aí, você tá com o olho do seu filho. Olha você, né? Maravilha. 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 Maravilha também. Maravilha. 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 Obrigado. Obrigado. Eu, quando comecei a fazer faculdade, você está pensando, dependendo do lugar, com base na questão do conhecimento geográfico, o México está na América do Norte, mas com base, isso é um tipo de divisão, agora se a gente for dividir a América com base na história, no processo de colonização, o México está na América Latina, então são formas diferentes, isso, são formas diferentes, agora geograficamente o México está na América do Norte, e a América Central e a América do Sul, agora com base na história, a América do Norte, o México está na América do Norte e o México está na América do Norte. Pessoal, olha só, vamos lá, mais cinco minutinhos, vamos tentar fazer isso, vamos lá, vamos lá. Pessoal, olha só, por que o presidente da América do Norte é diversificado, vai, não, não está aqui, mas por que ele tem essa diversidade toda? O que eu falei para você que ele tem esse quadro? O, o que eu falei para você, ele tem o que? O caso das pessoas grandes, o mais grande ele tem que fale a sua mesa, esse ele tem coisa... Mas por que que você fala... É, o que é que ele tem esse cara? Olha o que eu estou fazendo aqui. O que é que já está aí? Tem que ser, o que ela é do que... O que eu estou fazendo aqui? Tá. O que é que eu estou fazendo aqui? Ele tem esse quadro de família. Ele é elevador. A elevador. Vamos levantar mais, olha, porque ele é maior, porque ele é forte, relaxa muito, né? Olha, Leonardo, mais ou menos. Não, não é consequência, mas por quê? Você falou antes aí, ô, brazado. É uma gente que tem, desculpa, 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 desculpa. O que é igual, menino? Olha só, o, não sei o que, Portugal, preste atenção. Vamos lá, preste atenção. Não sei se tem um pedido de derrubar o Portugal, olha, olha só, fora de diferença, preste atenção. O que é igual, faz diferença disso aqui, faça uma pergunta aqui, a isso aqui, os dois são esternos, né? Os dois são esternos, oeste e oeste e oeste, e agora vai ser do norte e oeste. E a América. Então, olha, gente, aí, o que você deveria colocar? Para e pensa, aí você, que é uma pequena brilhante, vai tentar amarrar isso. Essa diversidade, ela ocorre por quê? Porque a América é... A América é... É muito simples, muito sério. A gente tem várias pessoas, várias pessoas. E a gente poderia ter um grande sujeito de não mutilação, mas sim o processo de... Ah, gente, pela lá, a gente tem uma opção. Eu estou falando uma atriz, né? Eu falei se o país está com esse mundo. É a construíndia. Isso, para a gente fazer uma atriz, não é? A gente está fazendo uma atriz. Mas a gente já tem... O Brasil explora muito pouco. Poderia explorar muito mais. Porque a gente, lá qualquer tipo, precisa explorar. A gente precisa explorar. Mas, mesmo assim, o camarada dessa lado da Europa fazia um misto lá vermelho. Claro que não. E também está mal. Se vai que lá tem... Mas, o que acaba acontecendo? Não é aquela estrutura toda. Então, a galera fica com medo de, de repente, ir para determinado local. Tem questão de higiene, alimentação. Mas, se nós tivéssemos aí uma infraestrutura legal... Pô! Eu vi uma reportagem de um hotel que o camarada... É lá na região norte da Amazônia. Era um... Se eu não me engano, o camarada fez dez. Dez casinhas, tá? Que ficam no alto. Então, ele construiu... Tipo, casa na árvore. Muito legal. Os postes, assim, gigantescos. Uma história gigante, assim. Tem uma escadinha. Tem uma plataforma. Aí, lá em cima tem. Tem uma casinha. O pessoal fica lá. O pessoal não sei como é que... Não deve ter banheiro. Não sei como é que eles fazem para fazer lá a circulação deles. Porque nós paramos por longe que os caras vão fazer lá o negócio, né? Ah, é assim. Enfim. É. Deve ter alguma coisa ali no reservado. Porque tem muito disso aí também. Eu... Não é muito na minha frase, não. Esse negócio de banheiro coletivo. Eu já passei por isso. Eu não vi. Então, assim... É. 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 Mas, o que? O banheiro coletivo? Não. É. É. Olha só. Eu já... Tem muita mão no bumbum. Então, assim, você começa... E, assim, aquele negócio. Tem gente... Não é de trigo. É. Eu faço esse... Tá. Eu vi um daquela machada. Não. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Xixi é outra coisa. Agora, fazer o número dois... Você tem... É um número espiritual. Entendeu? Você tem... Diz que não era. Tá. Também, não sei. Mas, enfim. Mas, diz que não era. Então, enfim... Eu não consigo. Mas, o trabalho do coletivo... Tá bom. Obrigado. 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 e eu gosto que ele está fazendo O que vocês fizeram com o Nilson? Professor? 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 O Lucas está pedindo para o senhor aceitar ele. Quem falou aqui rapidinho? O Lucas está pedindo para o senhor aceitar ele. Não entendi nada. O Lucas está pedindo para o senhor aceitar ele. Ah, tá. O Lucas está pedindo para eu aceitar ele. Eu tenho que ir lá naquela pomba. O que é que faz isso? Olha, parece até um atendente de alguma coisa na minha filha. Muito obrigado, minha filhinha. É, cadê? 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 Eu sei que você está pedindo para a minha filha. Lucas, entra de novo. Alguém? Ué, mas aí de repente alguém está aí pelo contato. O Lucas pede para ele entrar de novo. Eu vou ler a mensagem. Não, aqui na sala não. Você vai dar problema para mim. Não, senhor. Pode não. Por quê? Não pode ter aglomeração, não. Não sei de onde você... Pode ter aglomeração, não. Alguém? Deixa eu te mostrar, senhor. Deixa eu te mostrar, senhor. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Como as fotos ficaram bonitas. O vídeo que trouxe, a gente tem o pato de França, a gente tem o pato de França. Eu vou dar uma dor sem a conversa. Eu vou dar um pato de França. Depois eu vou dar um pato de França. Entendeu, professor? Você já bota o Patrício também. Pois eu tiro. Você não vai conseguir botar um pato de França. Você não vai conseguir botar um pato de França. É... Você não vai conseguir botar um pato de França. Vou dar um vídeo. Professor! Fala. Você vai ficar mais? Já, já. Por quê? Olha, eu já vou corrigir. Você dá o visto aqui na caderno do Isaac. Vou fazer a chamada e vou corrigir. Você podia fazer melhor. Você tem potencial para isso, hein? Eu poderia, mas eu queria. É, mas eu faço. Eu tinha acertado tudo. Aí você dava... O seu certo é meio estranho. Parece que está errando. E quando você vê lá a nota, parece que é 2-0. Por que você tira o teste? Eu não tente. Eu tirei teste, mas não dava para ver o outro. É, não fica meio estranho. Mas é 2-0. E aí, eu tenho que fazer. O meu... Come on. Eu sou eu! E aí, eu estou... fazer a chamada de vocês vamos lá gente, atenção aqui Ana Carolina Ana Carolina está por aí? ela faltou vamos lá, Ana Gabriela aqui Brian Brian está por aí? respondeu no chat no chat, é, se colocar me avisa aí galera Bruna eu Camille está aqui Caroline Caroline faltou gente? botou no chat ela não botou no chat não Daniel está aqui Eduardo faltou, está por aí, ele não está aqui está no chat, falou presente ele não respondeu no chat também não depois você retira com essa história direito tá? Emmanuel desculpa, perdão você faz um também né? Evelyn respondeu no chat obrigado gente Gabriela 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 está aqui Isabela está aqui também Isabel está aqui também Júlia Júlia de Oliveira presente opa Cauã Max presente o pagodeiro de segunda dá um tempo aí, tá? é de segunda, de sexta é muito ruim olha só é Caio Luto presente Laura está aqui ali Laura está tietando ali só Aragão Sem Preconceito é o nome do grupo né? vamos lá Leonardo está aqui Lívia Lorena respondeu no chat obrigado gente Lucas Felipe Lucas conseguiu entrar ou desistiu? ele não respondeu no chat não não né? Lucas Simões Isaac senta sua nádega aí no caso das dúvidas Maria Clara está no banheiro ah que cheirinho gostoso Miguel Francisco está por aí? respondeu no chat obrigado Miguel Vieira está com certeza aí né? Pedro Pagodeiro está aqui Tainá é Tainá gente não isso aí é pagofânico pode parar pô é né? pois é é pois é o negócio estava tão confuso que a gente não conseguia nem identificar né? vamos lá Yasmin Rocha presente Yasmin V e Angelina presente muito bem vamos lá Leonardo pessoal posso corrigir? podemos? provavelmente visto mais visto relaxa vamos lá gente atenção aqui Laura Anjo lindo preste atenção agora vamos lá atenção aqui vou corrigir pessoal eu chamo de anjo ela fica assustada a gente chama de bruxa olha só eu podemos? meninas maravilhosas vamos lá maravilhosas lá atrás também está feliz olha só muito você está na coreografia da coisa ruim que ele estava cantando aí vamos lá Leonardo do senhor preste atenção aqui gente eu dei visto em alguns cadernos aí e algumas questões estavam assim bem mais ou menos essa presta atenção aqui questão que eu estava tentando explicar aqui para Yasmin em sala e para os demais também a resposta é muito simples que podemos afirmar que o continente americano ele é diversificado prestem atenção aqui na hora que eu estava explicando depois eu parei aqui vi que eu deixei de falar algo que é muito importante aqui preste atenção pedra sério bota na prova ou no teste de vocês aí vocês vão errar olha o que eu coloquei aqui porque podemos afirmar o continente americano diversificado essa explicação que eu dei para vocês de norte sul essa diversidade ela é correspondente à diversidade física aqui eu não pedi para ser específico em relação a questão física então a gente não pode esquecer também eu falo como eu falo para parar a galera não para e fica difícil eu falo para caramba agora é minha vez enfim aqui também vocês podiam falar dessa diversidade cultural que a américa tem porque a américa é diversificada culturalmente até no caso se você for pegar isso é muito importante ah professor todos os países a maioria dos países latinos falam espanhol então eles são todos iguais culturalmente não é assim existe diferença cultural entre eles também então a américa ela apresenta uma diversidade cultural muito acentuada e até nos países onde você tem lá no caso do Brasil o Brasil ele tem a predominância do português como língua oficial mas o nosso território ele é muito diversificado culturalmente por quê? porque nós sabemos que aqui nós também temos dependendo da região inclusive a influência de outros povos europeus no processo de colonização não podemos esquecer e não podemos esquecer também que o Brasil ele não é um país com a predominância da cultura portuguesa nós temos a influência dos africanos nós temos uma diversidade cultural aqui muito grande no continente americano então a gente pode abordar isso aí também eu vou falar uma resposta aqui que se vocês quiserem na minha opinião vocês deveriam colocar ela em duas treininhas ela cabe é uma coisa que você tem que fazer a presença de uma diversidade cultural e uma diversidade de uma diversidade ótimo alguém em casa quer falar o que colocou nessa número 1 você acrescenta a parte que eu vou falar da cultura aqui então vou falar uma resposta bem simples podem colocar o seguinte devido atenção aí para quem quiser devido a sua extensão territorial devido devido a sua extensão territorial norte-sul devido a sua extensão territorial norte-sul aí a garrafa dele é norte-sul bota norte-sul e pela sua diversidade cultural e devido a perdão errei a segunda parte de estudo e pelas variadas culturas encontradas no território e pelas variadas culturas e pelas variadas culturas encontradas no território devido a sua extensão territorial norte-sul devido a sua extensão territorial norte-sul e pelas variadas culturas e pelas variadas culturas encontradas no território e pelas variadas culturas encontradas no território ponto final morreu aí em casa a galera conseguiu acompanhar tranquilo eu botei no chat ótimo ótimo vamos para dois então vamos lá é como podemos dividir o continente americano e aí Zacão americano e americano que no primeiro aí é que você tinha botado uma sone aí no primeiro entendeu aí mas olha só você escreveu a a divisão o que que a gente atenção aí a gente tem que aprender a ser prático também estaria certo de qualquer forma você fecha certinho mas aí como que a gente pode ai meu deus elas estão falando elas estão descontroladas olha só preste atenção totalmente enfim já pode ir tá vendo eu te dou uns créditos aí elas estão com algumas coisas que você está contando já dá uma parada nova entendeu então assim nessa número dois o que vocês vão colocar como podemos dividir o continente americano não pedir a descrição da divisão então o que que eu posso colocar aqui pode ser dividido com base em fatores físicos e fatores histórico e linguístico no caso com base em fatores físicos e também físicos políticos que é a questão do posicionamento do território e também com base na história e na língua que entra a questão da América anglo-saxônica e da América latina entendeu então quem colocou isso quem quiser colocar pode colocar isso aí vai comigo pode ser dividido com base quem quiser mas o que você tinha feito está certo está errado não eu estou dando uma outra opção de resposta tudo bem pode ser dividido com base em fatores físicos e políticos e também e políticos e também e políticos e também com base pode ser dividido com base em fatores físicos e políticos e também físicos e políticos e também com base em fatores e também com base em fatores históricos linguísticos ponto final só repetir e também pode ser dividido com base em fatores físicos e políticos com base em fatores físicos e políticos e também e também com base e também com base em fatores históricos linguísticos ponto final e também com base em fatores históricos linguísticos ponto final morreu fala isso aí não tem uma não tem uma regra mas não é bem assim não é bem assim não é que seja bagunça nós temos aqui os problemas que assim são muito parecidos são países que não se desenvolveram economicamente como deveriam no caso são países todos os países mais dos países latinos até quase metade do século XX basearam suas economias no setor agrário agropecuário que é importante o setor agrário só que aí isso aí está fazendo falta hoje por quê? porque esses países só começaram a se industrializar tardiamente o Brasil só começou a se industrializar de fato ver a importância que a indústria tem a partir do finalzinho da já assim início da segunda metade do século XX pô os Estados Unidos já tinha um setor industrial bem desenvolvido no final do século XVIII cara então assim e os outros países na Europa então exatamente então esse atraso aliado a governos não é só o caso do Brasil mas governos marcados por corrupções ditaduras militares tudo isso aí essa instabilidade política que muitos países na América Latina viveram e alguns até ainda vivem no caso do Haiti isso aí acabou atrasando o desenvolvimento e ainda atrasa o desenvolvimento do país então assim por mais problemas que o Brasil tem o Brasil ainda é um país que tem uma certa estabilidade nós temos eleições todos os anos assim a gente tem um nós somos uma democracia de fato nós somos aqui se as escolhas são bem feitas ou não isso não tem o caso agora mas o brasileiro tem a chance de escolher quem é que vai comandar a sua cidade seu estado seu país coisa que muitos países na América Latina ainda não conseguem fazer ou conseguem mas mesmo assim as coisas não funcionam plenamente então tudo isso hoje nos dias de hoje no passado isso era muito pior e isso aí atrasou não adianta isso atrasa o desenvolvimento de qualquer país vocês ainda vão estudar isso bastante né meninas vocês ainda vão estudar muito isso isso é muito importante mas assim o higiene maravilhosa vocês falando é muito complicado vocês tem que entender isso quando uma pessoa tá falando tem outra assim minha cruzada atrapalha e assim é vocês entenderam é vamos parar por aqui mas o que que acontece o Itaco a gente tem aqui o América Latina toda é marcada por modernos populistas e na na Venezuela foi assim na Venezuela é o o presidente anterior que fez a Venezuela crescer um dia assim o Hugo Chaves ele fez reformas no país foram assim legais mas visando uma população mais pobre isso é muito importante mas assim gastou-se muito em determinadas áreas esquecendo de outras que você falou e a conta no final não estava fechando por quê? porque aquilo tudo que foi feito para favorecer uma parcela da população deixou de ser feita para manter a economia do país estava como é que a Venezuela é hoje então é aquele negócio os governos latinos eles muitas vezes agem com muita irresponsabilidade gastam mais do que podem fazem dívidas absurdas e depois pagam para ver a população que paga para ver olha só número 3 aqui rapidão que fatores contribuem para a diversidade de climas da América Latina fala aí exato todos esses fatores aí juntos as latitudes as altitudes no caso nós temos aí também a maritimidade só recapitulando aí maritimidade é a proximidade do mar e continentalidade é a distância isso aí influencia muito também por que que vou tentar se vocês deixarem eu tento mas concluindo a explicação antes de repetir é por que que áreas que ficam longe do mar elas são muitas áreas melhor por que que desertos olha isso aí eu acho que vocês aprenderam vamos ver se vocês lembram por que que desertos são muito quentes durante o dia e muito frio à noite tem a ver mas tem tem mais coisa tem a ver com esses fatores aqui por conta da latitude não continentalidade por que aí o que o Leonardo falou não sei se ele pensou se ele chutou tem a ver sim o que que acaba acontecendo quando você tem áreas longe do mar as nuvens elas estão o que elas são formadas por vapor e umidade então áreas de deserto dificilmente você vai ter nuvens você tem pouca umidade na verdade em áreas de deserto você tem umidade quase zero isso é muito comum quando você tem áreas de deserto que são muito quentes durante o dia mas você não tem as nuvens por cima o cobertor que se fala durante o dia o sol pega na superfície e esquenta pra caraca mas o que que acaba acontecendo à noite quando o sol se põe como você não tem as nuvens e as nuvens retém calor aquele calor vai embora muito rápido rapidamente então da mesma forma que a superfície ela se esquenta durante o dia ela fica muito fria rapidamente à noite então em áreas de deserto é muito comum isso é um fenômeno chamado amplitude térmica que é muito comum também nessa época do ano aqui onde aqui no Brasil e a gente está tendo isso aí nessa época porque essa época é uma época muito seca então quando você tem assim o céu sem nuvens durante o dia hoje mesmo para observar e tem sido assim você está tendo dias muito bonitos com poucas nuvens ensolaradas não está fazendo calor mas faz aquele calorzinho mais ou menos durante o dia só que o que está acontecendo à noite à noite a temperatura está caindo muito por quê? porque você tem pouca umidade está chovendo pouco então isso aí é uma característica dessas variações só que no caso da continentalidade é a distância do mar e o mar traz umidade do território então áreas que são mais próximas do mar elas tendem a ser assim temperaturas elas não vão oscilar muito faz calor durante o dia à noite a temperatura cai mas não cai tanto fica aquela temperatura menos mas aí por que você está falando isso? vamos lá olha só como eu pego os alunos mas foi bom você colocar o maior parte do Nordeste não é a maior parte aí é que você se engana não é? você tem vocês aprenderam o sétimo ano olha como é que eu falo é no sétimo ano ah é? pois é o que acaba acontecendo a região Nordeste é dividida em quatro sub-regiões zona da Mata Agreste Sertão e Meio Norte é uma área do Nordeste que tem essa questão de chover pouco que área é essa? alguém falou é o Sertão na zona da Mata no litoral chove no Agreste chove mais ou menos Meio Norte é divisão com a região Norte chove pra caraca é no Sertão porque o Sertão está no meio ele está longe do mar e não recebe muito a umidade da Amazônia ali é seco ali não chove então quando a gente fala em Nordeste não é região toda não litoral chove legal pô litoral os caras cultivavam o que? no período colonial hein Pedro? você que é bom de história café vai te dar uma tapa exato ó gostei imagina como que você vai cultivar cana de açúcar se você não tem umidade se você não chove entendeu? então é assim agora aqui repetindo aí para quem quiser altitude, latitude, maritimidade e continentalidade repetindo hein altitude, latitude, maritimidade e continentalidade pois não ah desculpa né Ronaldo perdão perdão você chutou bonito você chutou bonito ela vem você pegou e põe né aqui é que eu estava aqui sabendo a gente é compreendente para ter uma ideia como assim aí eu vou a gente tá falando que a noite é muito triste mas a temperatura olha só galera essa essa número desculpa essa número 4 aqui tá no texto tipos de climas e florestas da América Latina vocês tem aí pode colocar polar deserto a gente tem uma variedade muito grande de climas aqui e florestas também florestas temperadas caatinga floresta equatorial não aqui ó aqui nessa número 4 se vocês citarem dois tipos de climas e dois tipos de florestas tá valendo não tá ótimo peraí 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 tem um pra mim aqui fala ótimo ótimo perfeito tá bom tá ótimo olha só galera infelizmente acabou mais uma vez ficando pra casa mas não tem jeito anota aí para casa o que vocês vão fazer no livro tá atenção aí anota aí página 372 373 atenção anota aí para semana que vem vou chegar corrigindo no livro as páginas 372 e 373 anota aí para casa páginas 372 e 373 capítulo 5 módulo 3 não esqueçam professor foi nessa semana eu vou buscar os trabalhos e não estava o trabalho de geografia eu queria saber se você recebeu recebi recebi ah é por causa que quando eu fui buscar e não estava geografia mas eu vou trazer não trouxe ainda não pode deixar eu vou trazer tá bom fala Isaac fala que eu tenho que ir embora e aí tá arrascando a pomba do quadro galera tô saindo tchau pra vocês bom final de semana hein braço ídrico braço ídrico braço ídrico isso de onde você tirou isso amigo o típico troc treco o típico e aí do E aí 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 E aí